Como é que é meus putos do aço? Vamos lá para mais um vídeo e hoje estamos aqui no meio da natureza, sozinhos, aqui a aproveitar o ar puro com esta bike. Vou vos apresentar hoje a nova Heliglide Tank Roll. É todo o terreno e é, pá, dizem eles que isto é indestrutível, é a bike que é pau para toda a obra. Agora, a título da introdução e para vocês ficarem já curiosos com o vídeo, esta é a bike mais forte de sempre que eu testei, tem 740 watts, tem 57 Nm, ou seja, isto tem mais binário que muitas motorizadas e arrisco-me a dizer, se calhar com muitas motas, daquelas motinhas assim, mas não é que isto, bimba, tem mais binário que elas. Ela vem limitada a uma X velocidade e eu já vi como é que se desbloqueava, ou seja, já consegui desbloquear a velocidade, mas já vamos falar disso tudo. Vou vos deixar agora com a introdução da nova Heliglide Tank Roll, fiquem por aí e já vamos falar dela. Olha, espero que tenhas ficado curioso e tinhas ficado por aí. Vamos lá, primeiro que tudo, ao design. No design, como vocês podem ver, se fores um gajo alto, eu subi aqui o banco ao máximo, ela é mesmo muito alta. Para vocês terem a percepção, passa a minha cintura, ela é mesmo muito alta. Se fores um bocadinho mais baixinho, podes baixar assim o banco, também dá perfeitamente. Este design, como o quadro é assim, inclinado, permite aceder-te à bike sem qualquer problema, porque tem esta inclinação que facilita bastante a entrada na bike. Depois, eu acho o quadro, as cores, este preto é um preto escovado, é um preto fosco. Aqui com o vermelho e o branco, eu acho a bike com um design muito, muito interessante. Depois, estas rodas grandes, 26x4, completa aqui a estética, na minha opinião, brutal desta bike. Depois, aqui em termos de características da bike em si, sem irmos para o elétrico. Todos os sistemas de mudanças de 7 velocidades é toda Shimano, tudo impecável Shimano, Shimano por todo o lado. Aqui, a troca de mudanças também é toda Shimano. A suspensão à frente, ela é regulável, podemos trancá-la para andar em estrada, ela fica mais dura, e soltá-la para andar no mato que ela vai balançar. Depois, se viermos aqui a este lado, conseguimos regular a intensidade que a gente quer que ela vá abaixo ou venha acima. Conseguimos controlar aqui a intensidade. Portanto, se quisermos usar a bike só mesmo para bike, sem ser na função elétrica, é uma boa opção porque funciona na perfeição. E agora vamos lá falar do modo elétrico, é para isso que muita malta compra bikes elétricas, não é? Aqui atrás temos o motor, motor grande, 740 watts, com 57 de binário. Podemos controlar tudo aqui, nestas teclasinhas, e a informação está toda aqui no LCD. Em termos de modos, não sei se vocês conseguem ver que os LEDs piscam, temos 5 modos, 1, 2, 3, 4, 5, que vai ser a compensação que a bike nos vai fazer conforme pedalamos. Se queremos 5 modos de compensação, ou então aceleramos aqui e ela vai arrancar, que já estava a querer arrancar. E agora uma boa curiosidade, se vocês quiserem só pedalar, metem a zero e podem acelerar à vontade, que ela não anda, fica só bike, pronto, bike mesmo, bike em si, para pedalar. E depois, ontem aqui uma coisa muito fixe, que se a gente quiser aproveitar a vista e quiser andar com ela a pé, e não sentir assim esta resistência, que a gente tem que empurrar, sente esta resistência. Ficamos aqui a carregar no menos, ela ativa o modo a pé. Ou seja, eu não estou a fazer nada e ela está com este modo que fica entre 3 a 5 km hora e vai andando, digamos, sozinha. Se eu a largasse, epá, eu não quero largar porque ela vai se mandar para o chão, mas até vou experimentar aqui só um testezinho, só o título da curiosidade. Se eu a largar, ela vai sozinha. Mas pronto, não a larguem que ela não é para andar sozinha, vai se mandar para o chão e vão arriscar esta bela bike. Mas quiserem só andar assim com ela. Neste modo, conseguem apreciar assim as vistas e ela vai controlar daqui sempre 3, 4 km hora. Vai, digamos, vai-vos auxiliar à viagem, ao passeio, à vista. Já falamos dos modos, já falamos da característica, já falamos dos motores, já falamos tudo. O que é que nos falta agora? Por aqui o material na mochila, aproveitar aqui este terreno e ir dar uma voltinha para vos dizer como é que ela se porta, mesmo assim, a andar. Vamos lá? Vamos lá? Então vamos lá andar. E a primeira impressão que ainda agora arranquei, vocês estão a ver este aerial. Pois é, eu tenho testado algumas bikes com estes fat tires, digamos assim, e nota-se uma evolução bastante grande para roda 26. E tipo, eu estou a passar por cima disto, até posso forçar e não se passa mesmo nada. Deixa lá ver agora aqui com areia mais molinha. E já, esquece, 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 passa na boa. O motor, estou já, estou a acelerar muito pouco, muito pouco, não estou a pedalar nada. Eu estou só a usar o elétrico, não estou a pedalar nada. E ele é mesmo muito forte. Eu vou aqui em 20, mais coisa, menos coisa. E vou vos mostrar só uma coisa. Vou só rodar o punho. Ouçam o elétrico. Isto começa com uma pedalada que eu vou vos contar, não se torce nem se amolga. Como eu estava a dizer ainda há pouco, estão a ver esta aguinha? Eu só não vou passar bem na água porque não quer sujar a roupinha. Mas podiam passar que não se passa nada. Vou insistir aqui na areia solta, tem aqui marcas de roda de trator, roda de carro. E a bike passa por cima disto como se nada se passasse. Como se nada se passasse. Ora, aqui ainda vou em modo elétrico, mas vou fazer assim. Vou passar para a velocidade zero, zero e vou só dar ao pedal. Pronto, aqui, agora, já tem. E eu logo podia ter passado ao pedal de uma parte a descer, não é? Passei ao pedal de uma parte a subir que, digamos, não foi a melhor opção. Mas, vou arriscar a trocar de mudança. Trocou, mas mais dura. Trocar outra, trocou, mais dura, mas é melhor não. É melhor passar para trás, pronto, já passou tudo para trás. E assim é mais fácil. Vou voltar a ligar aqui. A velocidade 1, a velocidade 1, ele vai assistir um pouco. Passar a velocidade 2, ele vai assistir mais um pouco. Olha lá, a velocidade 3, já dá um coiso maior. 4, ainda maior. Agora tenho que ter a trocar de mudança. E da 5, da 5 dá a mesma ajuda total, que é o que a gente quer, não é? É o que a gente quer. Mas podemos pôr aqui. Na velocidade 5, não. Se quisermos pedalar, ela ajuda-nos. Se não quisermos pedalar, damos só o acelerador. E usamos só o modo elétrico. Em termos de autonomia, ela faz até 70 km em modo combinado. Cerca de 40, 45 em modo 100% elétrico. E ao pedal, faz os quilómetros que quiseres, não é? Desde que tenhas perna, é sempre para andar. Como eu vos estava a dizer também no início do vídeo, ela vem limitada a 25 km hora, mas fazendo aqui uma combinação de teclas que eu achei no underground das trotinets e das bikes, ela fica desbloqueada e faz 32 km hora em reta. Se apanharmos uma descida, faz um bocadinho mais. Eu agora estou aqui em reta, vou testar. Se ela faz os 32, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, vamos a 34 km hora. Digamos, é, já é mais que 25, não é? Mas aqui já estamos a ser fora da lei, porque teoricamente só podemos andar a 25 km hora. Mas aqui vamos, olha, vamos a 34, 34 e meio. 34 e meio em reta, sem ajudas, sem pedal, sem nada e não se passa nada. Impecável. Se quisermos pedalar, ela vai nos auxiliar, que eu vou no modo de auxiliar o máximo possível, então nos auxiliaram no nível 5, eu vou a pedalar, sinto que estou a pedalar, mas o motor auxilia-me bastante. Dá para fazer aqui uns quilómetrezinhos jeitosos, na boa, mas mesmo na boa, sem cansares. Ou melhor, pensas-te um bocadinho menos. Apanhámos agora aqui uma subida, fiz mesmo no propósito para apanhar uma subidazinha, para ver o quanto é que ela perde com inclinação. A gente ali na reta estávamos a 34, 32, 34. Aqui vamos a subir, eu vou auxiliar, e vamos a 29, 30, 29, 30. Eu vou parar da auxiliar, e baixamos aqui para 25, 25, 23, 25, 23. Esta subida ainda é um bocadinho, ainda é jeitosinha, mas ela mantém aqui nos 25, sem auxiliar. Começamos logo a subir aqui, 27, 28. Aqui está a subir um pouco mais, mas conseguimos manter com auxílio 28, se não auxiliarmos 24, 25. É bastante correira, ela tem bastante força. Estes 57 NM's notam-se e notam-se bem. Agora, quem sobe também desce, não é? Vamos aproveitar a mesma subida que a gente fez, mas para descer, para ver quanto é que isto dá a descer, não é? Fazer aqui só esta curvinha, e depois ali, temos uma descida. Vamos ver quanto é que ela faz a descer. Desacelar só aqui um bocadinho, porque estes pneus grandes não são assim tão fáceis, digo-vos já. Bora lá! 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 46 e meio. Demos 46 km por hora a descer, a descer. Uma crítica que eu tenho a fazer, que não sei se será bem crítica. Na areia, estes pneus grandes e roda 26 são muito jeitosos, dá muito jeito, mas aqui na estrada, em piso de Alcatarão, ela torna-se pouco maleável. Mas, pronto, isto é uma bike mais para andar no mar do que propriamente para andar na estrada, porque se a gente quiser também andar na estrada, pode comprar uns pneus de estrada e montar aqui uns pneus de estrada. Mas nota-se que, no mato, ela anda mais facilmente e dá mais jeito do que propriamente na estrada, que nota-se aqui o atrito do cardápio. E para finalizar, já chegado da casa, cá pô, sei lá de aí, sei lá de aí. Olha-me isto, hein? E antes de limpar aqui esta bike toda, o que é que eu vos posso dizer que ela traz? Traz estes dois punhos, para se vocês quiserem anular aqui o acelerador e ficar só de punho, traz estes dois punhos, traz aqui um kit de chaves para a montagem, traz aqui o carregador, o cabo, traz estes guarda-lamas, para que eu fosse sincero, eu acho que fica muito feio, mas estes guarda-lamas é para montar aqui, aperta aqui e irá ficar assim, para que vocês não levem com areia, assim, nas costas, etc. Estes guarda-lamas servem para proteger isto. Capa, sai daí, não seja chato. Traz o trás, traz o da frente. Depois, também traz aqui duas chaves, e estas duas chaves servem para quê? Servem para vocês chegar aqui, fazer assim, soltar a bateria, e levarem a bateria para se quiserem carregar em casa, levam só a bateria, levam o carregador e carregam em casa, sem ter que levar a bike toda, porque esta bike não é portátil, ok? Ela não dobra, não faz nada, ela é assim, fixa, e se quiserem levar para carregar, levam só a bateria. A nível de preço, ela está disponível na Geekbuying, eu vou deixar o link na descrição, e vou deixar em princípio também um cupão. Eles ficaram de me enviar um cupão para ser o lançamento para o Natal, mas não me enviaram ainda, estou à espera. O preço anunciado vai estar a rondar os mil e poucos euros, que é um preço bastante, bastante bom para uma bike com 740 watts. Normalmente, 1500, 1600 euros, andam as bikes com 250, 300 e 500 watts. Esta é uma de 740 watts, com 57 de binário. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o cupão na descrição, se eles, entretanto, me enviarem, para, em princípio, vai baixar ali 100 e tal euros, ou oferecem o transporte, ou uma coisa assim, vai ter alguma oferta. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar na descrição o link da bike, para verem mais características, que eu não tenha esquecido, e, se for o caso, o link da promoção, ou o código da promoção. Ok? Fiquem bem, espero que tenham curtido desta bike, eu, por acaso, foi a melhor que testei. Fazia falta uma suspensão atrás, e um bancozinho, um bocadinho mais almofadado, que está em meio de ver aqui, a pedra. Mas, de resto, pá, é uma bike bastante, bastante fixe, bastante agradável. Fiquem bem, um bom abraço, e um bom degaço.